Se permitirmos o contato de um corpo previamente carregado com outro corpo condutor, inicialmente neutro, haverá passagem de carga do carregado para o neutro, de modo que ambos ficarão o mesmo tipo de carga. E se isso for verdade, eles devem se repelir logo após o contato. Vamos verificar isso? Estou carregando o canudinho negativamente, atritando aqui com a seda. Inicialmente ele atrai o papelzinho de alumínio que estava neutro para logo seguir repelir, porque agora o alumínio também está com carga negativa. E se você lembrar que a seda está atritando o canudinho e fica com carga positiva, já sabe o que vai acontecer aqui, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.